Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira, às 13 horas. Temos esse encontro aqui, nesta esquina de Tudo Acontece. Todas as manifestações culturais passam por aqui. Estacione, venha, acesse a nossa programação. Eu, você e a bcctelevision.com.br Estamos aqui mais uma vez e hoje tem pauta de teatro de novo. O teatro está sempre aqui na Esquina da Cultura e eu adoro. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber Mônica Soares. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Muito obrigada, Marta. Muito bom tê-la aqui e a Mônica que faz parte do grupo Rosas Periféricas. Um grupo ali da Zona Leste, aqui de São Paulo, que é super atuante, né? Isso, nós estamos lá no Parque São Rafael, Zona Leste, pertinho de São Mateus ali. Que bacana! O Rosa já esteve aqui, já é meio sócio aqui do Esquina da Cultura, viu? O Rosa já esteve aqui conversando aqui com a gente. E agora vocês estão com o projeto Festa Exposição, que encerra o projeto Rosas Faz 10 Anos, Memórias de um Teatro Maloqueiro. Explica para a gente o que é esse projeto de 10 anos de existência do Rosas, né? E esse, agora, esse título Festa Exposição. Vocês fazem parte também, vocês foram contemplados pela 34ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo. Esse projeto também foi agraciado? Isso, este é o projeto, né, que foi contemplado pela 34ª edição da Lei de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo. Então, esse projeto, né, chama Rosas Faz 10 Anos, Memórias de um Teatro Maloqueiro. Esse projeto é ele que foi contemplado. E dentro desse projeto, a proposta era fazer uma mostra de repertório desses 10 anos. 10 anos de existência do Rosa. Isso mesmo. Então, foi isso, fomos contempladas, contemplados, aquela alegria, né, de um grupo periférico, um grupo que está à margem da cidade, ser contemplado por uma lei tão importante, né, como essa. E aí, no início do projeto, veio a notícia. Pare em tudo, tem uma pandemia acontecendo. Então, ele foi adaptado, né, o projeto, ele foi adequado para os meios online. Então, toda essa mostra de repertório, todos os espetáculos foram 8. Ao todo. Foram todos feitos na pandemia. Sim, todos gravados. E no formato de audiovisual. Isso mesmo, foram todos gravados, transmitidos e tudo mais. E agora, né, nessa última etapa do projeto, nós estávamos circulando com o espetáculo Ladeira das Crianças, pelas quatro regiões periféricas da cidade, né, então fomos leste, oeste, norte, sul. E agora estamos no finalzinho do projeto, que é a festa-exposição. Olha, que bacana. Então, esse projeto, ele já abarcava a festa-exposição, já. Já estava previsto tudo isso. Sim. Maravilha. Isso, já estava previsto. E essa festa-exposição é uma proposta de celebrar esse projeto mesmo, celebrar esses 10 anos. Então, nessa mostra, terá o último sarau deste projeto. Também terá o lançamento do livro. O livro conta a história dos 10 anos do grupo, né, ele está sendo escrito, foi escrito pelo Aquins Quintet, nosso querido amigo, parceiro, escritor, poeta. Então, será lançado nessa festa. E também terá o lançamento do nosso documentário. É um curta-metragem que vocês fizeram, de todos esses espetáculos desses 10 anos. Isso, mas o curta vai contar a história do projeto, o que foi vivenciar esse projeto, né, que até então estava previsto para que as moradoras, os moradores do território pudessem acessar, né, esse repertório do grupo, mas ele foi adequado para os meios online, né. Então, o documentário vai falar isso, como que foi esse processo de se adequar, de aprender, né, de vivenciar isso e agora, retomando ainda com os cuidados, né. Mas, então, o documentário vai traçar esse período, né, de 2019 para cá. Olha, que legal. E vocês vão fazendo uma sede? O Rosas tem sede? Tem, nós temos uma sede no Parque São Rafael, que é o nosso território. Então, está lá na Rua Redução de Guarambaré, número 39, e a gente sempre fala, avistou os barraquinhos coloridos, é lá que é a sede. Maravilha. E vai ser lá a festa de exposição? Será lá, né. É uma casa, então vai ter, terão vários espaços, assim, tanto para cada lançamento, para o sarau. O sarau, ele começa ali na rua. Terá também uma exposição de fotos do projeto, que a Andressa Santos é a nossa fotógrafa, e ela registrou todo esse processo, então vai ter uma exposição, assim. E esse sarau, pode participar quem quiser? Quem quiser. É aberto. É, microfone aberto, então, se você toca, você canta, você performa, você quer ler sua poesia, é só chegar, que o microfone é aberto. E que vai ser esse dia, dia 25 de junho, né? A partir de que hora lá vai ser o projeto, vai acontecer a festa? Por volta das 19 horas já começa essa festança, esse sarau. Tem hora para acabar? Gente, o projeto fala assim, que nós vamos, ó, dançar até o sapato rasgar, e depois que rasgar, a gente dança descalço. Então, sem hora para acabar. Sem hora para acabar. Que bacana isso. Na série também vocês têm alguma coisa de alimentação, algum bar que as pessoas possam tomar uma água? Como é que funciona isso também? Porque já que vai arrastar o pé mesmo descalço, né, tem que ter alguma coisa nesse sentido, tem? Tem, sim, está programado ali um coquetel para todas e todos. E também, como toda periferia, nós temos um bar bem na frente da nossa sede, que ali também nós consumimos. Quando tem o sarau, nós fazemos na calçada, se junta com aquele boteco. Então, além do coquetel que será servido também, terá esse nosso vizinho, parceiro, que sempre está com a gente. Bacana. E depois da festa, vocês também, parece que vão gravar e vão disponibilizar essa festança toda no YouTube também? Isso. Faremos algumas captações individuais ali, mas o documentário estará à disposição, sim. Olha só que maravilha, gente. É realmente 10 anos de Rosas Periféricas, um grupo teatral ali da Zona Leste. Sensacional, né? 10 anos não são 10 dias, pessoal. E ter um grupo desse, manter um grupo desse em zona periférica, né? E para essa zona periférica de São Paulo, é de extrema importância da voz a essas pessoas, né, Mônica? Ah, sim. Eu acho que não faria sentido estar sem pessoas, vou citar, né? Porque o coletivo só consegue ter 10 anos porque tem gente junto, né? Então, para a gente é um prazer poder celebrar. Eu acho que a festa é um significado, inclusive, simbólico para a gente, né? De estar todas, todos. Esse projeto envolveu muita gente, né? Então, o nosso sonho mesmo é que todas essas pessoas estejam. E também as moradoras, os moradores do nosso território, que no nosso sarau sempre estão envolvidas as crianças. E nessa festa também é para que a gente comemore juntas e junto. Que maravilha! E vocês vão mostrar também todos os espetáculos? Não, né, nesses 10 anos. Vocês escolheram alguns espetáculos para... Vai acontecer também essa intervenção teatral lá na série, nesse dia? Nesse dia, como já tem algumas coisas, não terá espetáculo. Mas eles estão disponíveis no YouTube, para quem quiser assistir. E foi uma amostra de todos os espetáculos do grupo. Nesses 10 anos, tem tudo lá? Tem tudo no YouTube. São oito espetáculos. Olha que maravilha! Está tudo lá, né? É, tem aqui, ó. Vênus de Aluguel, né? Isso. Rádio Popular da Criança, Narrativas Submersas, Lembranças do Quase Agora, Labirinto, Selvático e Ladeira das Crianças, Teatro Funk. Além da performance fêmea e da leitura dramática de A Mais Forte. Esse Ladeira das Crianças é um teatro funk, é isso? Explica para a gente o que é um teatro funk. Ele é um espetáculo infantil, né? E a origem dele, a inspiração, vem de dois livros do autor Ferrer, que é o Amanhecer Esmeralda, Amanhecer Esmeralda e o Pote Mágico. Então, a Michele, nossa querida amiga, companheira do Rosas, encontrou esses dois livros num sarau. E aí, ela se encantou e trouxe para o grupo. Gente, a gente podia fazer um espetáculo infantil se inspirado nesses dois livros, né? E aí, num certo dia, numa reunião criativa ali, perto de uma lua cheia, a gente falou, a gente queria que o teatro fosse tão acessível e tão democrático como a música. Onde você vai, você escuta a música, né? Sim. E aí, olhando ao nosso território, ao nosso redor, percebendo que o funk, ele está presente nas nossas vidas o tempo todo. E aí foi quando nós chegamos nisso. E se fosse um teatro funk, né? Como que a gente vai contar, cantar, dançar histórias, as nossas histórias de crianças periféricas e as histórias das nossas crianças ali, que estão no nosso meio o tempo todo, né? E aí começou essa criação desse espetáculo, que foi ouvindo as narrativas dessas crianças, pesquisando esses dois livros e relembrando as nossas próprias histórias de crianças periféricas. E aí nasceu o Ladeira das Crianças Teatro Funk, que é cantar, contar, tocar essas histórias, né? Inspirado nesses livros, mas histórias dessas crianças. Então... Daquele contexto ali. Daquele contexto. Fomos às ruas, ouvir, brincar com elas. E aí nasce o Ladeira das Crianças. A sua formação é de atriz, Mônica? Isso. Eu sou técnica em arte dramática, mas eu também sou pedagoga. Olha, que bacana. Estou vendo, né? Tem um currículo maravilhoso aí. Você é da Zona Leste? Sou. Sou do Parque São Rafael. Nasci no Parque São Rafael. Moro lá até hoje. Ah, que bacana. É um contexto ali. E, assim, é incrível a voz que a periferia tem, né? A voz cultural da periferia precisa ser ouvida. Porque tem grandes artistas, né? Tem artesão, tem cantor, tem compositor, tem ator. Tem projetos lindos na periferia, né, Mônica? Tem. É engraçado que acho que um tempo atrás se falava, vamos levar cultura para as periferias. E aí você olha assim, você fala, gente... É o contrário. Tá pulsando aqui, né? Então, vou falar pelo Parque São Rafael, mas isso contempla as periferias. Tem poeta, tem pessoa que é repentista, tem artesã, tem, né? Então, na nossa rua mora o Germano. O Germano é um poeta e tem um sarau lá no Parque São Rafael. São Mateus é o berço do samba, né? Então, lá no São Rafael tem o Timaya, né? Que é uma referência para a gente, né? Fora tantas outras artistas, outros artistas que estão, que é a nossa vizinha, nosso vizinho, né? E a arte, eu acho que ela é uma forma de expressar, né? E na periferia, o tempo todo a arte está ali, a arte está na feira livre, a arte está no mercado, né? Está em todas essas formas de se viver ali, né? Então, a gente... É isso que você trouxe, né? A cultura, ela está, ela é a sua vivência, né? Claro, é a voz da periferia e trazendo esse contexto para a gente, né? E de que existe muita cultura na periferia, existe tudo de bom na periferia, né? E vozes ali pulsando, como você disse, trazendo para a gente, né? Para as pessoas que não estão nesse contexto, também a voz e os espetáculos tão lindos. O Rosas tem espetáculos maravilhosos, né? Que traz, assim, a gente estar ali junto com eles e tendo contato com esse universo, né? Com esse universo da periferia, enfim. A gente tem umas fotos para a produção mostrar e aí eu quero que você comente. Vamos lá, produção, vamos ver. Olha lá. Ah, essa daí foi da performance, foi a regravação da performance fêmea. Então, nós estivemos pelas ruas do Parque São Rafael gravando essa performance. Inclusive, tem um detalhe muito bacana. O Parque São Rafael, ele fica envolto a um polo petroquímico, né? A Braskem está ali. Então, tem muitas histórias ali do bairro e essa relação com essa empresa, né? E aí nós pudemos gravar numa região, assim, que está bem pertinho desse polo, que traz uma imagem muito bacana. E essa performance nós fizemos uma pequena homenagem a uma moradora, uma jovem que foi moradora do Parque São Rafael e que ela sofreu um abuso e um feminicídio, né? Ali na nossa região, ela era super nova, uma adolescente. E para a gente foi muito especial poder gravar uma parte dessa performance em frente à casa dela, homenageando essa menina. Olha que maravilha. Então, para a gente foi muito simbólico poder retomar esse contexto, reestudar isso e poder gravar no nosso território. Vamos para a próxima? Essa daí é a Ladeira das Crianças, né? Então, são as cinco personagens, assim, que levam o nosso nome mesmo, né? Então, Michele, cabelo de nuvem, o Rogério MC, a Mônica Astronauta, Gabriela, menina da maleta e o Paulo DJ. Então, são essas cinco crianças que se encontram numa tarde para brincar na ladeira. E aí vem todas as histórias que permeiam, né? Ladeira. E essa daí é a praça, que fica do lado da nossa sede. Olha, vocês fazem muitas avaliações ali, então. Isso. Ela é conhecida como a pracinha do Wi-Fi, que é onde o pessoal vai para usar o Wi-Fi mesmo, né? Também, eu não descobri ainda o porquê, mas chama Praça do Pão com Ovo, mas eu ainda preciso descobrir isso. Alguém devia vender esse sanduíche por lá. É, eu estou querendo descobrir o porquê, mas chama assim, gente. E essa praça é onde nós brincavamos com as crianças. Então, quando a gente estreou o Ladeira das Crianças, elas já sabiam todo o texto. Então, o pessoal vinha de fora assistir, eles, ó, vai acontecer tal coisa, viu? Olha, ela ganha. Já dava um spoiler, né? Já dava. Vamos lá, para a próxima. Ah, esse daí é um espetáculo que foi quando eu entrei no Rosas. Eu chego no Rosas em 2015. Ele chama Lembranças do Quase Agora. Então, ele era feito na Ladeira, ali, saindo da Escola Osaka, que é um marco importante ali no bairro. E é uma peça itinerante. E ela conta a história dos anos 80, 90, 2000 do bairro, né? Então, ela vai para o racha, ela fala sobre como era a relação com a ditadura, né? Como que se via naquele território, né? Como que as pessoas entendiam isso. Nós saímos nas ruas para perguntar, né? E aí você vai passando. E ali é bem um lugar onde nós fazíamos o baile. Porque lá tinha uma sedinha que era o baile, onde a juventude ia fazer os passinhos e tal. Então, a gente revisita. E esse espetáculo, esse figurino, ele tem inspiração num álbum do Racionais MCs, que é o Cores e Valores. Então, nós fizemos essa proposta, né? De se inspirar nos Racionais para ir com esses garis que contam e cantam essa história. Que maravilha! Tem mais produção, olha aí. Ah, esse daí é o Narrativas Submersas. Então, ele é o primeiro espetáculo da trilogia Parque São Rafael. Ele vai contar a fundação do Parque São Rafael, né? Então, nós nos inspiramos em São Rafael do Rio Grande do Norte, que foi uma população que precisou sair do seu território, foi retirada para a construção de uma barragem durante a ditadura. Então, inspirada nessa São Rafael, nós fizemos uma analogia, que é a chegada de um grupo de teatro nessa São Rafael da Zona Leste, né? Então, nós vamos contando a história de fundação, porque esse bairro, ele é fundado por nordestinos, que vêm para São Paulo para trabalhar nas fábricas do ABC, né? Então, esse espetáculo, ele conta essa chegada dessas pessoas, depois moradores da ex-favela Vergueirinho, os japoneses que chegam também, né? Então, esse espetáculo vai contar essa chegança. Que maravilha! E aí? E essa é a Rádio Popular da Criança, que é um infantil também. Tem uma curiosidade até que o grupo seguiu uma linha. Eram três espetáculos e um infantil, depois fez três espetáculos para adultos e outro infantil. E esse é o primeiro infantil do grupo, que é a Rádio Popular da Criança, que é um espetáculo de palhaçaria. E ele foi escrito pela Gabriela Serqueira, que é uma das integrantes do grupo. E, enfim, esse espetáculo, inicialmente a gente pensava, vai vender esse espetáculo para empresas, porque ele fala sobre sustentabilidade. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas... Que pena, né? Que nunca aconteceu. Mas ele é um espetáculo que sempre o pessoal tem pedido, assim, né? Vira e mexe, vem uma contratação. A gente quer a Rádio Popular e a gente, nossa, esse espetáculo tem alguma coisa que o pessoal gosta. Não era o objetivo inicial, mas... Talvez o nome também já ajude, também é rádio, né? Rádio é uma loucura. Rádio é um veículo sensacional de comunicação, né? E eu vou chamar o comercial rapidinho e a gente já volta com a Esquina da Cultura, tá? E você fica aí, que daqui a pouco tem mais Mônica Soares em Rosas Periféricas aqui no Esquina. Pode não. Mônica Soares Mônica Soares Estamos de volta com Esquina da Cultura, hoje com Mônica Soares, do Grupo Rosas Periféricas, que está comemorando 10 anos, gente, 10 anos sensacional de um grupo teatral aqui em São Paulo, com voz na periferia, né? Daqui do bairro da Zona Leste. Muito bacana isso. Mas antes de eu voltar com a Mônica, vamos chamar a nossa grande sacerdotisa, a nossa Milene Sintra, com as dicas da espiritualidade de hoje, aqui na Esquina da Cultura. Então vamos lá para o nosso Espiritualidade em Foco. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje, eu vou falar como as emoções influenciam no dia a dia. Você sabia que as cores do dia a dia têm a capacidade de agir nas tuas emoções, nas tuas reações e criar um verdadeiro impacto no teu dia a dia? Verdade. Algumas cores, elas têm o poder de levantar a tua estima, outras, inclusive, de te deixar apagadinho, o que não é bom, não é mesmo? Pois é. Eu vou te dar algumas dicas hoje sobre o poder das cores. A cor vermelha, ela traz a energia da paixão, do fogo, da sedução. Se você precisa trabalhar a sua autoestima, coloque um acessório ou uma peça vermelha, com certeza você vai se sentir mais valoroso. A cor azul tem o poder de equilibrar, ou seja, você precisa ser mais racional, mais focado, mais atento ao teu dia e ao teu momento. Coloque um acessório azul. A cor laranja tem o poder de transformar o teu equilíbrio, inclusive tirando de uma depressão. Essa deve ser usada em vários itens, no nosso dia a dia, na casa, nos nossos acessórios. A cor verde tem um poder adstringente e equilibrador. Promove também o reestabelecimento da saúde. E a cor preta? Todo mundo tem algo preto como acessório, não é mesmo? Pois é, o preto tem o poder de neutralizar energias negativas e bloquear o teu campo energético. Hoje essas são as dicas para você utilizar as cores a teu favor e equilibrar as tuas emoções. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. Está aí o quadro com a nossa sacerdotisa que transforma a vida. Milene Sintra, minha querida, minha grande amiga. Muito obrigada por você fazer parte do Esquina da Cultura com a espiritualidade em foco, que é tão importante a gente cuidar dessa parte espiritual, né? Que o ser humano necessita cuidar dessa parte também. Milene, forte abraço para você, minha grande amiga. E, Mônica, estamos aqui com você agora. E a gente estava vendo as fotos já de alguns espetáculos, né? No Rádio Popular, de outros espetáculos. E a gente também tem alguns teasers para ver. Eu vou colocar o primeiro. Coloca aí, produção, por favor. Aí depois ela comenta. Vamos ver? Vamos ver o primeiro. Nós somos o grupo Rosas Periféricas e vai começar a Rádio Popular da Criança! Salve, salve, gente do Parque São Rafael e Adjacência! Quer assistir teatro sem sair de casa? Não perca as transmissões da Rádio Popular da Criança com o grupo Rosas Periféricas. Fiquem ligadinho no nosso Facebook e no nosso YouTube. Vem! Daí a gente viu esse primeiro teaser, que é do Rádio Popular. Isso. Esse espetáculo. E aí é uma parte musical, mas não é só música que tem não, né? Tem texto também, né? Tem texto, música, canta, toca. E que legal, vocês cantam e tocam, tem vários instrumentos ali, né? E vocês unem com a música ao vivo, né? A linguagem do teatro com a música ao vivo, que é sensacional, né, Mônica? As duas coisas juntas, né? E ao vivo ainda. Sim, sim. Para a gente é muito importante, porque é uma base da nossa pesquisa, né? O que é o atuar, o cantar, dançar, tocar em cena, né? Então, a gente sempre fala que nós fazemos um teatro popular. Então, a gente bebe mesmo das matrizes populares, das culturas, né? Das manifestações populares, para se tornar esse artista brincante. Essa artista brincante, né? Que canta, toca, atua. Essa é a base, né? Para a pesquisa mesmo. E vocês se divertem muito, com certeza, né? Então, dá para ver na cara de felicidade de vocês. E o quanto a arte realmente nos salva, né, Mônica? Com certeza. Eu acho que isso é algo que a gente sempre partilha. Todas e todos são periféricos, né? No grupo. E a maioria do grupo também são educadoras e educadores, né? E eu acho que isso fala muito sobre a nossa característica, né? O quanto a arte nos salvou, né? E nos salva todos os dias. Então, é isso, assim, a maioria de nós atravessava a cidade para poder fazer teatro. Então, eu saía do São Rafael, ia lá, vinha para a Barra Funda para estudar. Paulo saía do Jaraguá, ia para o centro, Michele, Gabriela, Rogério. Todos fizeram isso, né? Na procura dessa arte, né? O que é ser artista. E quando a gente vê as nossas histórias e as histórias de quem cresceu com a gente, a gente olha assim, tinha muitas opções, alguns caminhos, né? E a gente escolheu da arte. Não que isso seja fácil ou seja tudo lindo. Não é. É difícil. Mas tem esse lugar de salvar mesmo, né? O que é viver a poesia, o que é viver a arte. Então, esse projeto para a gente é também esse lugar de que a gente pode viver isso, né? Um grupo periférico, um grupo que está ali à margem, mas que a gente também pode acessar, né? Um fomento, poder viver e fazer uma amostra de repertório, né? A gente precisa de incentivo para que isso aconteça. Tudo é um custo, né? E você poder acessar esse bem público, né? Acessar essa lei e poder fomentar dentro do território. Então, quando se acessa uma lei de fomento em um bairro periférico, não é só o elenco que vai ganhar com isso. Claro que não. Nós vamos consumir no mercado do território. Nós vamos, né, fomentar o transporte dentro do território, né? Então, isso é uma das bases, assim, que a gente tenta ao máximo fomentar esse valor que a gente recebe, né? Esse subsídio dentro desse território, né? Porque a arte não vai salvar só a gente, né? Vai salvar toda aquela região, vai fomentar ali, né? Então, eu acho que é isso também, né? A arte, ela salvou e está salvando a gente todos os dias, né? Claro, sempre salvará. Arte e ciência. Não é isso? Com a pandemia, a gente viu isso, né? Com a chegada das vacinas e hoje a gente já está saindo dessa pandemia. Ainda não acabou, mas estamos mais tranquilos, né? Devido à vacinação, que é importante. E, claro, os artistas abriram as suas janelas no mundo inteiro, cantaram, dançaram dentro de casa, fizeram teatro dentro de casa, montaram palco dentro de casa. E foi isso que nos salvou, porque estávamos todos isolados, sós. Sendo que nós somos seres sociais, não podemos viver sós. E a arte nos dá isso também, esse encontro, né? De pessoas, do artista com seu público e vice-versa. É sensacional. E a gente tem mais, vamos ver mais um teaser? Vamos ver. Vamos ver qual que é agora. E aí Atenção moradores e moradoras. Tá aí, mas um teaser de outro espetáculo do Grupo Rosas Periféricas. Mônica, esse qual é? Esse é o Labirinto Selvático. Esse espetáculo, ele é o último da trilogia Parque São Rafael, né? Ok. Então, a ideia central desse espetáculo foi perguntar para as pessoas, o que será do futuro do Parque São Rafael? Então... Interessante. E aí? Muito interessante, porque nós saímos nas ruas, fomos às feiras livres, né? E perguntando, o que você acha que vai acontecer daqui 50, 100 anos? E aí, para a nossa surpresa, as pessoas estavam com uma expectativa muito aquém, assim, né? As pessoas estavam, ah, eu acho que não vai resolver muita coisa, sabe? Mas também tiveram algumas perspectivas muito interessantes, assim. Algumas pessoas trouxeram a sua espiritualidade, trouxeram, né? Ah, isso aqui vai passar por um... pela água. A gente colheu muito material legal. Olha que bacana. E investigamos um mito da região. Porque desde que eu sou pequena, a Gabriela também que cresceu lá. Ah, tem mito lá, é? Tem, tem uma... Olha, vamos... Uma história. Que é... Desde a infância, a gente escuta que um dia aquilo tudo vai explodir por conta do polo petroquímico. Ah, ok. E a gente falou, vamos pegar essa história, vamos investigar, né? O que seria um dia após essa explosão? Quem iria estar junto? E aí, nós vamos pesquisar as sociedades matriarcais, vamos estudar quem são essas mulheres do Parque São Rafael, né? Quem são essas pessoas? E aí, nós descobrimos que no bairro tem uma rua cheia de minas de água. E aí, nós falamos, é essa água que vai salvar todo mundo. São essas mulheres. E aí, esse espetáculo gira em torno disso. Um dia após a explosão. Então, todo mundo entra num... Como se fosse num porão. O espetáculo é em formato de corredor. Como se todas essas pessoas estivessem dentro deste porão, vivenciando isso. Então, a figura do político do bairro aparece, porque ele quer organizar tudo. A gente faz uma... É o momento de... O alívio cômico do espetáculo, né? Em que ele tem todos os privilégios, né? E tudo mais. E aí, é esse momento em que as mulheres tomam... Essas mulheres periféricas, as mulheres pretas, as mulheres que... Enfim, né? Levantam toda essa nossa periferia, né? Que levam. E todo esse espetáculo, ele é costurado pela Mãe do Tempo, que é uma personagem alegórica, que é inspirada no Orixá Iroco, do Clandomblé. E ela que costura. Ela é o tempo. E ela costura todas as narrativas e o espetáculo, né? Então, ela traz essa redenção das mulheres, né? Ela traz toda essa visão e tudo acontece ali, dentro de um labirinto que o público participa, né? Olha, que interessante isso, né? Então, levantar essa voz dessas mulheres, né? E esse papel das mulheres, principalmente na periferia, é um papel de extrema importância, porque a mulher carrega e faz muita coisa nesse contexto, né? Trabalha, cuir os filhos, né? Enfim, não que em outros lugares isso não aconteça. Mas vocês também dão voz a esse papel da mulher tão importante, né? Na sociedade, nós mulheres aí, batalhadoras e também trazendo histórias tão lindas e tão belas, né? Tem mais um teaser. Eu quero ver. Vamos ver? Vamos lá. Olha aí. Esse pedaço. É a performance fêmea. É a performance fêmea. Olha aí, gente, mais um teaser aí. Essa é uma performance chamada fêmea. Isso. E me conta disso. O que vocês trazem aí? A gente viu eles na rua ali. Deve ser muito... As pessoas devem ficar muito curiosas quando vocês estão assim, né? Na rua fazendo essas intervenções. O que é? Ah, ficam sim, né? Nessa performance, né, em especial, nós investigamos várias ruas do São Rafael, né? São Rafael é um bairro grande. Tem as suas mazelas, né? Que é um bairro dividido por um córrego, né? Então, tem uma realidade em uma região, que é onde nós estamos, onde é a nossa sede, e uma outra parte de São Rafael. E nessa performance, nós investigamos as diversas regiões, né? Então, fizemos questão de estar em várias ruas do São Rafael, né? E é um bairro que cada rua é uma história, né? Cada rua ali tem um grupo de pessoas que tem uma realidade diferente, né? Então, algumas pessoas ainda não conheciam o grupo e ficavam curiosas. Algumas não tão tímidas vinham perguntar. Ela teve até uma experiência que, quando nós gravamos na frente da casa dessa menina, que eu contei aqui, a vizinha dela saiu na janela, olhou, viu o nosso figurino, viu que era uma performance e ela acenou assim pra gente. Ela entendeu o que a gente estava fazendo ali, né? Então, a gente tem essas trocas. Tem o pessoal que é um pouco mais tímido, fica na janela. As crianças sempre chegam, né? Elas sempre vêm até nós conversar. Elas já romperam essa barreira, né? Da timidez. Ah, eles são ótimos pra isso. As crianças são ótimas. Ótimos. E aí foi isso. Então, como foram em vários lugares, tinha várias abordagens, né? Das pessoas no campo de futebol. O pessoal depois, acho que ia ter jogo lá e ficaram olhando. Então, o pessoal acabou acessando, sim, né? Veio até a gente pra conversar. E é bacana isso, né, Mônica? Porque lá no Parque São Rafael, no bairro, a maioria das pessoas já sabe que vocês existem. Que existe esse grupo que faz esses espetáculos, essas intervenções na rua também. E a maioria da galera lá já sabe, né? E isso é o que vocês mais desejam, né? Com certeza. A gente entende que, assim, em um lugar onde o teatro não fluía, né? Por exemplo, eu saí do São Rafael pra estudar teatro em outro lugar, né? Não tinha uma casa de cultura, não tinha teatro. A gente ia fazer teatro na igreja, né? Ou na escola. Mas não tinha um grupo de teatro no Parque São Rafael, né? Então, ainda existe o processo de formação de público. Que as pessoas saberem que tem um grupo de teatro e que tem uma peça de teatro acontecendo. E não precisa vestir uma roupa elegante pra isso. Você pode ir com a roupa que você está. Então, na região onde nós estamos, né? Na nossa sede, que é a parte mais baixa do São Rafael, as pessoas já entendem que vai ter uma peça. Estão organizando ali e as pessoas acessam. Agora, essa outra região do Parque São Rafael é um processo de formação mesmo, né? Das pessoas desligarem as suas TVs e irem ao teatro. Essa fala a gente aprendeu com o Walner, né? Um mestre da Gabi e da Michelle, que fala é o dia que as pessoas vão desligar as suas TVs e ir ao teatro. A TV é muito forte ainda, né? Sim. Então, ainda é um processo de formação de público. Mas a gente não vê isso como algo negativo. A gente vê que está fluindo, está em movimento, né? No caso, nós estávamos com o processo de formação e com a pandemia e esse resguardo, né? Que é voltar, estar nas nossas casas e o audiovisual, né? Nem todo mundo acessa. Isso é achar que, ai, nós tivemos um outro acesso. Ok. Foi diferente, não era o que nós esperávamos, porque veio gente de outros estados assistir, e de outros países acessaram os espetáculos. Mas as moradoras e os moradores, que é o nosso foco mesmo, não tem esse acesso, não tem um celular. Então, esse processo de formação de público, ele sofreu uma pausa mesmo. Ele sofreu, foi um pouco estranho. Então, agora... Se rompeu um pouco, né? Sim. Vocês estão retomando. Porque é ter sempre. Ah, sábado eu sei que tem teatro. E as pessoas começam a chegar, né? Então, agora está nesse processo de retomar e as pessoas agora estão voltando. Mônica Astronauta, quando é que vai ter peça? Michélica? Eles já sabem os nomes e sempre estão encontrando a gente. Então, está retomando esse processo de formação, né? Que é as pessoas entenderem que tem um grupo de teatro, que vai ter sarau, que vai ter piscina, que vai ter, né? Terá peça e tudo mais. E fora as leis de incentivo, vocês... Como que vocês mantêm o grupo? A gente aprendeu muito com o Paulo, que é um dos integrantes, né? O Paulo, ele foi produtor da Companhia do Feijão. Então, quando ele vem, né? Quando o Rosas começa, assim, ele traz uma aprendizagem dele, né? Que é, todo o cachê que nós recebemos, nós não dividimos em cinco. Nós sempre dividimos em seis. Como o Rosas é uma pessoa. Então, a gente vai aprender a gerir mesmo. E a gente tem estudado bastante, né? Para poder manter um caixa, né? Quando não tem uma lei de incentivo, então nós vivemos de contratações, de outros tipos de formatos, né? Então, a gente sempre aprende a manter um caixa guardado para poder pagar o aluguel do espaço, pagar conta de luz, conta de água, um transporte, alguma coisa assim, né? Então, a gente sempre mantém esse caixinha para a gente poder se manter. Maravilha! Está aí uma aula também de como manter um grupo de teatro com Rosas periféricas. Mônica, a gente está no final do programa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Manda um beijo para essa galera do Rosas, que eu adoro o trabalho de vocês. Acho um trabalho sensacional, um trabalho com muito cuidado. Vocês têm uma dedicação muito grande de pesquisa, com figurino, enfim, com tudo. Vocês estão de parabéns. E que essa festa-exposição possa aí trazer muita gente para apreciar essa história toda que vai rolar lá. É muita coisa. É sarau, é curta-metragem, é livro. Quer dizer, tem muita coisa legal no dia 25 de junho, a partir das 19 horas. E vai ser ali na série de vocês, no Parque São Rafael, que é na Rua Redução de Guarambaré, 39, Parque São Rafael. Na Zona Leste aqui de São Paulo, né? Sim, hora para terminar, gente. Isso é muito legal, né? Hora para começar, mas não tem hora para terminar. E é muito bacana, né? Vai ser uma festança mesmo, em comemoração aos 10 anos desse grupo Rosas Periféricas, que traz esses espetáculos tão lindos e tão importantes para todos aqui da cidade de São Paulo e também para onde quer que vocês possam ir. Muito obrigada pela sua presença. Eu também agradeço, trago o beijo de todas e todos do Rosas. E acompanha a gente, né, nas redes sociais. É isso. A gente está lá, sempre atualizadas. E venham para essa festa, gente. Não tem hora para acabar, hein? Está vendo? Só isso aí. Muito obrigada, Mônica Soares, mais uma vez, pela sua presença aqui desse grupo tão lindo que é o Rosas Periféricas. Galera, procurem o Rosas aí, o Rosas nas redes sociais. E eu despeço da Mônica, muito obrigada mais uma vez, e de vocês que estiveram comigo novamente aqui na Esquina da Cultura, nesta esquina que é nossa. Minha, sua e da PCC Televisão com o ponto BR. Beijos, boa semana para todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.